O porterinho de Maringá, agora ele traz informações sobre uma decisão judicial que saiu na manhã de hoje sobre a lei dos supermercados abrirem ou não ao domingo. Índio, qual que foi essa decisão da justiça? Eduardo, chama atenção a decisão da justiça, já que a prefeitura de Maringá sancionou a lei que entra em vigor a partir do dia 15, onde impede os supermercados de abrir aos domingos. Porém, a rede de supermercados Cidade Canção, ela entrou na justiça pedindo a reabertura das 17 lojas e a rede ganhou uma liminar e na liminar diz, Eduardo, que o Estado não pode proibir a atividade comercial da empresa desde que a empresa respeite as leis trabalhistas. Então, os supermercados Cidade Canção ganhou na justiça o direito de reabrir aos domingos. E com essa vitória, Eduardo, o que acontece? Abre um precedente para que outras redes de supermercados também ingressem na justiça pedindo a reabertura aos domingos, desde que respeite aí as leis e a folga dos trabalhadores. Muito obrigado pela informação, Índio. Bom, a gente já tem um histórico aqui com os nossos telespectadores de notícias relacionadas a esse assunto polêmico. Obrigado.